A diferença tá no detalhe A gata é uma loucura Fazenda proibida e não tem a postura Depois de meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tá dum-dum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, tá, tá dum-dum Ficando e mostrando Vai mexendo, vai mexendo, faz o movimento com talento Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento com talento Borrazão, Jorís! Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer, mexer Sem segundos, intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazenda proibida e não tem a postura Depois de meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazenda proibida e não tem a postura Depois de meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tá dum-dum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, tá, tá dum-dum Ficando e mostrando Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, bumbum Faz o movimento com talento Vai mexendo, bumbum, vai mexendo, bumbum Faz o movimento com talento Porrazão de origem, a banda que você respeita Abre-se o quinta A diferença tá no detalhe, menino Forrazão de origem, a banda que você se sentiu Forrazão de origem, a banda que você se sentiu Só me conta Só me conta como foi sem mim Na primeira fase Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado foi de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vou precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vou precisar de um transplante A paixão do coração, a rosão de orix, a diferença tá no detalhe menino Só me conta quem vai dividir contigo o último pedaço e o outro lado com o teu ouvido Esse coração aí tá se fazendo de bobo, ele gosta mesmo de mim Esse coração aí tá sendo ignorante, pra me esquecer vai precisar de um transplante Esse coração aí tá se fazendo de bobo, ele gosta mesmo de mim Esse coração aí tá sendo ignorante, pra me esquecer vai precisar de um transplante A lição na cordão, a mochila foi, a rosão de orix, a pegada mais segura do Brasil Não quero mais, tô vendo que a gente não tá no pé, não é demais Eu jogo na cara que eu nunca preste, até que eu tento não ser coxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo, eu sou o que prende, seus reis na cama me rende O olhar safado que chama, e uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Um beijo, eu sou o que prende, seus reis na cama me rende O olhar safado que chama, e uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Um beijo, eu sou o que prende, seus reis na cama me rende O olhar safado que chama, e uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Um beijo, eu sou o que prende, seus reis na cama me rende O olhar safado que chama, e uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Um beijo, eu sou o que prende, seus reis na cama me rende O olhar safado que chama, e uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Um beijo, eu sou o que prende, seus reis na cama me rende O olhar safado que chama, e uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Forrozão, Jorim A pegada é a mais segunda do Brasil Forrozão, Jorim A diferença é a nobertagem de novo Forrozão, Jorim Forrozão, Jorim Forrozão, Jorim A pista já tava com muita saudade De mim ao quem voltou Pra sacanagem ao quem voltou Ao quem voltou Pra sacanagem ao quem voltou Vai pro baile da caiole Desce com vontade Vai pro baile do elipe Desce com vontade e ela empina Desce com vontade Ninguém nasce namorando Ninguém morre de amor A pista tá comemorando Porque a mãe voltou Ninguém nasce namorando Ninguém morre de amor A pista tá comemorando Porque a mãe voltou Agora vou pro café comemorando Agora vou pro café comemorando Agora vou pro café comemorando Pra sacanagem ao quem voltou Pra sacanagem ao quem voltou Forrozão, Jorim A diferença A diferença tá no detalhe Vai pro baile da caiole Desce com vontade Ninguém nasce com vontade Ninguém nasce namorando Ninguém morre de amor Oitaca, oitaca, oitaca Oitaca, 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 oitaca Oitaca, oitaca, oitaca A pista já tava com muita saudade De mim ao quem voltou Pra sacanagem ao quem voltou Pra sacanagem ao quem voltou Pra sacanagem Forrozão, Jorim A pegada mais segura do Brasil Forrozão, Jorim Forrozão, Jorim A paixão da coração Forrozão, Jorim Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá faltando Modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende Me dou pra fechar desse bar Afogando a saudade No querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco é placa Enquanto cê não volta Tô largando as traças Faldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risco é placa Enquanto cê não volta Tô largando as traças Óbito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh E a falta de você Bebida não utiliza Oh, 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 oh Tô tentando apagar coco Com gasolina Meu orgulho caiu Quando eu subi o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no assalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não me entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade Não quero acende Tô beijando esse corte Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-paca Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse corte Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-paca Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não aminizar Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh A falta de você Bebida não aminizar Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina A paixão do coração Ela queima o arroz Quebra fogo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros E você sabe que o esquerdo é outro Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha cor do mesmo Pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra fogo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Mas ela ronca demais E rasga as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquerdo é outro Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha cor do mesmo Pronto e acabou Oh, paixão Socorroção de aureia Alessandro Cordeu puxando o pole Hoje me disseram que você beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram Falaram bem cheiro do seu corpo Conheço Conheço Eu sei que a fome foi eu quem te beijos E nem precisa me explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando O nosso tempo tá quase acabando E meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo A razão da cordeira puxando o foco Foi o razão de origem E nem precisa me explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando E meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Dois, 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 dois Pressão, pressão Oi, paixão Forroção de origem Forroção de origem Apaixonando os corações Todo mundo falou não mexe com o meu irmão Não vai não O doido cometa a galera Me dando o coração Não vai não Eu quase desisti Mas o amor tocou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resultou meu coração Eu já tinha beijado Todo mundo falou não mexe com o meu irmão Ela é mil beijos na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Abaixona o coração Dostas, dostas Forração de ori Ser pesadão, pesadão, então Correguei o meu castelo, ferro e martelo Pra conquistar o que eu perdi Eu sei que vou tentar me destruir Mas eu me reconstruí Vou dar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aborçou Fazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Sempre vibrando Me fez lutar Para vencer Me levantar E assim crescer Punhos cerrados Olhos fechados Eu levanto a boca Malte, fico comigo Quedo com de pesadão Oh, 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 oh Vou erguer o meu castelo, ferro e martelo Me conquistar o que eu perdi Eu sei que vou tentar me destruir Mas eu me reconstruí, voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá no céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aborçou Fazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segui vibrando Me fez lutar para vencer E levantar e assim crescer Cunhos errados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e fico-fico-fico Que é do pão de pesadão Sou pesadão, pesadão, dão Sou pesadão, pesadão, dão Oh, 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 pesadão, pesadão, dão Oh, 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 pesadão, pesadão, dão A banda que todo mundo gosta, a banda que você respeita Perfeita, rosão de ori, porque a diferença tá no detalhe, menino. A rosão de ori e de Alisson da cordeira. A rosão de ori e de Alisson da cordeira. A rosão de ori e de Alisson da cordeira. A noite toda, toda noite só em mim. A rosão de ori e de Alisson da cordeira. A banda que você respeita, a banda que todo mundo gosta. As vezes acho que Deus tava bem de boa, tava à toa quando tem sido criar você. Capricho tanto, teu sorriso que dá viz, fez a mão na lisa só pra comer. Se eu tô falando isso é que eu quero, compromisso quero, mas riu a noite de desejo. Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente, mas eu sei empolgar o ser. E se eu me entregar pessoalmente, aí vai compensar. Boca com boca não me empreste nem demora pra chegar. Boca com boca não me empreste nem demora pra chegar. Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim. Bola de mim, bola de mim, bola de mim, bola de mim, a noite toda, toda noite só em mim. O musicão! Forrazão de ori! Alisson da cordeira! Forrazão de ori! Pra todos os bacanas do meu Brasil! Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar. Porque a minha alegria é da poeira no ar. Baquetar em boi pesado de estalar no cotó. Dançar de roxo colado, tomar banho de suor. Quando você vem da gelada, tira gosto com o batom. Tem forró! Vai no play! Abra a mala e salta o sol! Eiei eiei e boiada! Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada. Eiei eiei e boiada! Ovidinho mais ou menos, já só não trago nada! Eiei eiei e boiada! Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada. Eiei eiei e boiada! Ovidinho mais ou menos, já só não trago nada! Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me vai mudar Porque a minha alegria é da poeira no bar Pra quebrar em boi pesado de estalar no botão Dança de roxo colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Sem forró, aperta o play, abra a mano e salta o som Ei, 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 boiada, céu, cavalo, baqueiro Começou a vaquejar, ei, 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 é boiada Ovidinho mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada, céu, cavalo, baqueiro Começou a vaquejar, ei, 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 boiada Ovidinho mais ou menos, essa eu não troco por nada Batou dos vaqueiros do meu bracinho Forração de ori É segundo café, olha só no que deu Quinhentos da serra, quinhentos do prédio, zero do meu Paguei tratador, que também é ração E não ganhei nada, olha a situação Mulher no ouvido, mandando eu parar Lembrando que eu tenho mó de conta pra pagar E eu seria rico se não fosse a vacanjada Mas além do cavalo, hoje eu não tenho mais nada Aí eu paro e penso e vou deixar essa vida Mas todo final de semana tem corrida Tô nem aí, eu vou, eu vou, eu vou Já puxa aqui pra que o resto a gente vê depois Se eu não correr esse boi, tem tudo por cantinho O poço era mais cheio, mas a vida era vazia Tô nem aí, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Já puxa aqui pra que o resto a gente vê depois Se eu não correr esse boi, tem tudo por cantinho O poço era cheio, mas a vida era vazia Na segunda-feira, olha só no que deu 500 da 100, 500, 500 zero, meu Paguei tratador, que também é ração E não ganhei nada, olha a situação Mulher no meu ouvido, mandando eu parar Lembrando que eu tenho mó de conta pra pagar E eu seria rico se não fosse a vaquejada, mas além do cavalo hoje eu não tenho mais nada Aí eu paro e penso e vou deixar essa vida, mas todo final de semana tem corrida Tô nem aí, eu vou e correr, pois, debucha aqui pra que o resto a gente vê depois Se eu não correr, se foi, tem tudo por cantinho, o poço era cheio, mas a vida era vazia Tô nem aí, eu vou e correr, pois, debucha aqui pra que o resto a gente vê depois Se eu não correr, se foi, tem tudo por cantinho, o poço era cheio, mas a vida era vazia Tô nem aí, eu vou e correr, pois, debucha aqui pra que o resto a gente vê depois Tava pensando em desistir da minha profissão, trocar o teu quarto e vim por qualquer carrão Agora bota a esporte, troca em minha cela, os atentos, bermuda, desistindo sempre vela Mas quando eu penso em vaquejada, ele derruba dois, desisto de tudo, deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero novo, aperta o vento na pista, só no modo capa louca E manda boi, manda boi, abrace a ponteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco, arrouba o meu cavalo, o velho de galho E manda boi, manda boi, abrace a ponteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco, arrouba o meu cavalo, o velho de galho Tô pensando em desistir da minha profissão, tocar o meu quarto de vinho por qualquer carrão A jarapota, a esporte, troca em minha cela, os atentos, bermuda, desistindo sempre vela Quando eu penso em vaquejada e derruba a boi, desistindo tudo e deixo o brado depois A minha vida é assim, eu não quero novo, aperta o vento na pista, só no modo capa louca E manda boi, manda boi, abrace a ponteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco, arrouba o meu cavalo, o velho de galho E manda boi, manda boi, abrace a ponteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco, arrouba o meu cavalo, o velho de galho E manda boi, 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 Olha, eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro povo E eu queria que eu roubo, ela não me apoiava Aí o relacionamento pisandou Mandou escolher ela ou a maquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a maquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a maquejada e depois ela Tão, tão, tão Com o rosalho aí Olha, eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro povo E eu queria que eu roubo, ela não me apoiava Aí o relacionamento pisandou Mandou escolher ela ou a maquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a maquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a maquejada e depois ela Tão, tão, tão Com o rosalho aí Com a todos os vaqueiros do meu Brasil Isso é forró de vaquejar Eu prefiro ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Um dia que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto fazendo a sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só beijar e esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só beijar e esqueça Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Oi Ô Forrozão A pegada mais segura do Brasil Porque a diferença tá no detalhe menina Ô Musical Forrozão Tioris A diferença tá no detalhe Envolvimento diferente Eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou vencer mais de uma vez Esse hit é chiclete Na tua mente vai ficar Sento, 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 sento Sento e quico devagar Sento, 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 sento Sento e quico devagar Sento, 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 sento Sento e quico devagar Não precisa exagerar Muito menos se empolgar Vai sentar, vai sentar Senta devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Vai sentar devagar Posso pôr de esse bicho E aqui eu vou te ensinar A descer, a subir E cair, rebolar A descer, a subir Aqui cai, rebolar A descer, a subir Aqui cai, rebolar Aqui cai, rebolar Aqui cai, rebolar Musical A diferença tá no detalhe Forrazão, Jorys Envolvimento diferente Eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou ficar E vou descer mais de uma vez Esse hit acho que a dinofa A mente vai ficar Sento, 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 sento Sento e quico devagar Sento, 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 sento E quico devagar Sento, 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 sento E quico devagar Não precisa exagerar Muito menos se empolgar Tu vai sentar, sentar Sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Vai sentar devagar Tu vai sentar, vai sentar Vai sentar devagar Nosso mundo é sinistro Vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir A descer, a subir A que cai, rebolar A descer, a subir A que cai, rebolar A que cai, rebolar A que cai rebolar Eita, moído grande, menino Porrazão, Joris A banda que todo mundo gosta A banda que você respeita Alisson Acordeão Vai malandrar Eita, louca, tô brincando com o bumbum Vai malandrar Eita, louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou pensar, presta atenção Sei que aguenta Se eu te olhar, deixa que cara até o chão Desce rebola gostoso, entendo me olhando de pé Se começar a ir vazando contigo é taca, taca, taca Desce rebola gostoso, entendo me olhando de pé Siga uma saia razão contigo é taca, taca Não vou mais parar Cê vai e aguenta Não vou mais parar Cê vai e aguenta Vai malandrar Eita, louca, tô brincando com o bumbum Vai malandrar Eita, louca, tô brincando com o bumbum Vai malandrar Eita, louca, tô brincando com o bumbum Eita, louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou pensar, presta atenção Eita, louca, tô brincando com o bumbum Se começar a ir vazando Se começar a ir vazando contigo é taca, taca, taca Eita, louca, tô brincando com o bumbum Vai malandrar Vai malandrar Eita, louca, tô brincando com o bumbum Nem a melhor, nem a pior Só mais diferente Rosão, Jari Porque a diferença tá no detalhe, menino Abaixona, coração Com razão de origem Eu vou fazer um contrato Se liga das cláusulas Assina a imagem E não vou dar nada Vai ter que acordar com o beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hotelão Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar na louça, a minha não é sua Já tô deixando bem claro Que esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão milhão Onde você vai tirar isso? Você tá amarrado aqui comigo Vou fazer um contrato Se liga das cláusulas Assina a imagem e baixo E não vou dar nada Vai ter que acordar com o beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hotelão Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar na louça, a minha não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão, milhão, onde cê vai tirar isso? Sempre amarrada, vem comigo